Com muita sorte e algum dinheiro, a gente vive oito décadas. Se eu vivo oito décadas e eu tirar as duas décadas da ponta, porque a primeira década eu ainda estou virando gente, e a última década, por mais saúde que eu tenha, eu estou arrastando um corpo cansado, eu tenho, vamos botar lá, seis décadas de vida útil. Isso é muito pouco. E aí você vai perder meia década, uma década, com uma coisa que lhe faz infeliz. A troco de quê?